Galera mais um vídeo de dica, vamos atualizar a BIOS do HP 405G6 com processador Ryzen Vamos aqui fazer a atualização de BIOS, tá? Apesar que aqui é a loja, né? Vamos ver suporte Suporte Vamos ver aqui, Drivers Aqui ó, parte de Drivers, Windows 11 Windows 11 Última versão Todos os Drivers BIOS for meu sistema Ó, 8 de novembro a última BIOS Não Vou aguardar baixar BIOS baixada Vou executar o arquivo Sim Vai fazer a descompactação Já vai aqui abrir o aplicativo, atualizar Ele fala aqui, se eu quero atualizar, quero Galera, aqui eu costumo atualizar todos os equipamentos dela, da API do novo Asus, Acer, Gigabyte, todos os equipamentos possíveis Porque existe muito detalhe Nessa questão aí, às vezes sai uma correção melhor, questão de temperatura, aproveitamento melhor da memória Corre de bugs, tá? Então eu sempre... E se você aí na sua casa tem problema com queda de energia constante, eu recomendo não fazer, tá? Recomendo você ter todo um cuidado aí E aí E aí E aí E aí Demorado, deve estar fazendo o backup, na verdade, da blusa anterior. Só dou um pouquinho de paciência. Então, galera, a parte do backup feito, demorou um pouquinho, mas agora vamos reiniciar, porque agora ele vai fazer, de fato, a atualização de BIOS, tá? Vai atualizar, recebeu alguma atualização aí do Windows, mas beleza, já está indo já. Aí, ó, já está entrando na parte de atualização. 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 A gente vai só ter um pouco de paciência. Olha aí, iniciou, mas a certeza da atualização, sem você fazer nada, é quando o sistema inicia, não mexe em nada, não tenta acessar BIOS, não aperta nenhuma tecla, deixa ele fazer tudo sozinho e aí depois deixa ele inicializar normalmente, aí sim você tem certeza que deu certo, desligou, vai ligar, vai desligar, vai fazer teste, desligou de novo, foi demorando um pouco, tá ligou, tá vendo, porque que é importante não mexer, deixa ele fazer tudo sozinho. Tchau. 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 Tchau, galera. Isso já mostra que deu certo, tá. Cistema iniciado, BIOS atualizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da dica, clique em gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Valeu. Tchau. Tchau.